Fala galera, bem vindos ao Mundo do Neto J com mais um vídeo para vocês no canal de GTA V, nossa série aqui de como ganhar dinheiro, fácil e rápido, de maneira honesta, por que não? E hoje eu tenho aqui, estou aqui com o Dragon, fala aí Dragon. E aí pessoal, aqui é o Anderson do canal Dragon Dicas e viemos aqui gravar mais um vídeo para vocês, conseguindo aqui um pouquinho de gold, porque é muito importante em todo GTA, né, a que gira em torno do dinheiro e nós precisamos muito roubar, destruir e fazer gold. Exatamente, exatamente. Aí, boa. Começamos no nosso apartamento aqui, no meu apartamento mesmo. Vamos sair do apartamento, vamos ver se o seu carro está lá fora, seu curuma. Porque o curumão aqui é bolado, velho. Pode ir que eu vou marcando aqui. Não, já marquei, já marquei lá. Beleza. Vamos lá então. Tomar cuidado com o carro do Dragon, né, que não é meu? Dirigir com parcimônia aqui. Pode chegar o rei aí, nada não. Seguro paga, né? Seguro aí, qualquer coisa pede outro carro. Pede outro carro. Esse carro é muito gostoso de dirigir, eu gosto bastante, velho. Eu tinha ele, mas pena que eu me desfiz, velho. Ah, e ele é perfeito para as missões, assim. Quem quiser começar a jogar agora, conseguir juntar um gold, já pode preparar um dinheiro para ter esse carro. Sim, dicas, né? Dicas. Para fazer missão, o curuma é uma boa. Para você andar na cidade também, porque ele é blindadão. E para a corrida, eu indicaria o Osiris, que não é um carro tão caro assim. E é bom, né? Tem um controle legal. Sim, sim. Eu estou com ele, né? Com o Osiris. E você quer o Tyrus agora? Eu estou querendo o Tyrus agora, porque eu estou conseguindo ganhar algumas corridas com ele ali, mesmo sem estar turbinado, nem nada do tipo, né? Então eu vou comprar ele, eu acho. E eu estou guardando uma grana aqui para comprar alguma coisa, cara. Eu não sei se eu compro outro carro, se eu compro outro. Avião eu tenho um, mas é um aviãozinho pequeno, tá ligado? Sim. Corta o caminho. Dá para cortar? Dá. Aqui, né? Isso. Aí pode cortar aí no meio. Olha lá, eu corto o caminho direto nesse negócio. Ah, eu também. Quando eu percebo... Então, a gente vai ter que destruir os carros lá, viu galera? Então, é o seguinte, Dragon. Tem uma torre aqui, que dá vantagem para a gente aqui, tá ligado? Do lado direito aqui. Tem uma torre. Vamos matar isso já, vamos lá matar os três caras. Então, eu acho que eu vou subir e vou ficar de RPG lá. Lá de cima. Tá, eu vou matar todo mundo. Então segura, segura um pouquinho que eu vou te dar o suporte. Segura aí, não atira em ninguém ainda. Aí, já está me atirando, cara. Então retribui, então retribui. Aproveita que o carro é blindado. Morre. Vai, vou te ajudar, vou te ajudar. Comecei. Destruí, destruí. Ajuda de peso, né? Essa foi uma ajuda de tanto. Deixa eu sair aqui, senão eu destruí o meu. Acho que a gente já destruiu tudo. Agora a gente tem os caras que estão vindo para cá. Então a gente vai ter que correr um pouco, Dragon. Tudo tranquilo. Dá carona aqui. Vamos lá, Dragon. Acho que já está marcado no GPS, então é só. É automático, vamos embora. Então vai. Vamos até a concessionária. Tem gente atirando já, né? Legal. Sai do caminho, cara. Fica atrapalhando. Nossa, eu quis fazer o mesmo caminho que você fez ali. Você viu, né? É, deu um pequeno probleminha. Eu não vou voltar lá, né? Você viu. É. Vamos embora. Agora eles não pegam mais não. Já era. Vamos completar mais uma missão. Fácil, fácil. Estou atirando nos caras aqui, velho. Os caras... Nossa senhora. Vamos embora. Agora não pega mais não. Já era. Os caras estão atirando à toa aqui. Pessoal, olha aí. Perfeita essa dica. Comprar esse carro, ó. Acabou. Acabou. Fácil. Não tem para ninguém. A missãozinha fácil aqui não tem para ninguém com esse carro, então. Dá para fazer até sozinha essa missão aqui, velho. E eu fiz ela várias vezes sozinha aí para subir de leve. Então? Porque no começo aí eu estava aí bem ruimzinho. Aí do nada eu já estou no level 56. Joguei várias vezes essas missões aqui. E é bom para treinar também pontaria, para treinar a malícia do jogo, né? De explodir os carros ali de cima. Facilita demais, tá ligado? Já ajuda. Vixe. Eu geralmente eu mato todo mundo ali e vou lá e destruo os carros, né? Mas como você está com o pai aqui, aí a gente vai de granadeira mesmo. Vamos lá. Vamos ver quanto a gente vai ganhar nessa brincadeirinha aqui. Vamos lá. Vamos ver. Didi na mão. Boa. Vamos ver. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Dinheiro e RP para evoluir. Esse JP não vai para nada. A 10 mil. A 10 mil. E 2 mil está até aqui digno, né? É, está bom. Está ótimo, acho que... Está digno. Ficou longe porque a gente começou no apartamento. Coloquei o meu personagem para começar no apartamento. Sim, mas foi rapidinho. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixem o seu like, o seu favorito. Se inscrevam no canal. Vai lá no canal do Anderson também, que tem bastante coisa legal. Então valeu, falou e fui. Falou, Anderson. Valeu, pessoal. Até mais. Muito obrigado por assistir o vídeo. E se inscrevam aí no canal. Deixem o comentário de vocês. Valeu e até mais. E se inscrevam aí no canal.